Olá, você tem interesse em cursar Engenharia de Produção? O curso é composto de 10 semestres, totalizando 5 anos de curso. Sobre as áreas de atuação, nós não trabalhamos somente no setor industrial. Nós podemos atuar também no setor varejista, no setor bancário, com logística e entre outras áreas, mas sempre focados em otimizar processos e diminuir os custos. E por que cursar Engenharia de Produção na UFMS? Além de professores capacitados, se trata de um curso muito novo e que vem crescendo muito nos últimos anos. Vem para a UFMS!